E 28 estudantes de 7 países participam em Salvador, na Bahia, da 2ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A competição começa hoje e vai até o próximo sábado. A meta é fortalecer e incentivar o estudo da matemática, a troca de experiências entre os participantes e descobrir novos talentos.